Dá um mergulho no mar Tem que ser só por arriscar Nunca se tem muito a perder Dá um mergulho no mar Há tantas coisas por fazer E tantas por inventar Dá um mergulho no mar E tu vais ver Tu vais jogar Tu vais perder Tu vais tentar Mais uma vez E tu vais ver E tu vais vir Tu vais ganhar Tens pouco tempo para ser só teu Não esperes nem deixes passar Essa vontade pequena Dá um mergulho no mar Arrisca mais uma vez Nem que seja só por arriscar Nunca se tem muito a perder